Ah... 7h30 já? Eu tô atrasado, eu tô muito atrasado Bom dia, filha Eu tô atrasado, mas eu posso te dar bom dia, viu? Oh meu Deus Bom dia, meu amor Tá, eu preciso escovar meu dente rápido Bem melhor Deixa eu ver como tá o dia Caramba, tá muito gelado lá fora Bom dia, natureza Já, já, eu tô saindo, que eu tô atrasado Um bom café da manhã Já tá até preparado pra mim Deixa eu começar Que eu tô atrasado pra ir pro ensaio Agora um pouquinho de achocolatado Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Agora vamos pegar um queijinho, colocar aqui Mais um E o último, fecha aqui e bonapete Agora eu preciso ir, chave do carro Carteira, isso Eu acho que eu não vou conseguir dar tchau pra ninguém Tchau família, preciso ir embora correndo Beleza, deixa eu ver aqui Aqui, aqui, vamos entrar aqui no carro Bom dia carrinho Que isso mano Ah, eu esqueci Eu tenho que levar essas bolinhas pra outro lugar Eu acho que não vai ter muito problema Vamos ligar o carro porque a gente precisa ir embora Mas antes, eu acho que é aqui Isso mesmo Teto solar Deixa eu ver se tá funcionando Bom dia todo mundo É, eu acho que ninguém quis falar direito comigo Deixa eu fechar esse teto solar porque tá muito frio agora Cinto de segurança E vambora Pra quem não tá entendendo Eu tô indo simplesmente pro ensaio do show do Enaldinho Esse ensaio acontece direto E mano, não sei se vai dar tempo de eu chegar lá Olha o horário Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Beleza galera, cheguei Já estacionei o carro E subir nessa rampa É onde a gente faz os ensaios Não sei quem vai tá lá Se todo mundo chegou Ou se só eu que cheguei atrasado Mas vamos subir, tá? Lembrando que eu não posso dar muito spoiler do ensaio Então só vou mostrar onde é pra vocês E depois eu volto no final Quando tiver acabado Olha isso mano Pelo visto Já tem uma galera aí Já tá começando os ensaios Ah, Reinaldo não chegou E tem essa faixa aqui Mas isso aqui a gente tem que passar por baixo Só a gente, tá? Não façam isso quando você vê essa faixa Beleza rapaziada Vocês não devem estar entendendo nada Por que que eu já tô aqui em casa Mas eu vim buscar a Natinha Já saí do ensaio Já entreguei os sacos que estavam aqui atrás E agora onde que a gente vai amor? Almoçar Exatamente Mas onde que a gente vai almoçar? No Drive True Exatamente Vamos embora Porque agora nós vamos no Fast Food almoçar E como a gente tá de carro A gente pode passar no Drive True pra almoçar Não precisa da gente descer e comer lá dentro Então vambora Beleza rapaziada O Fast Food já tá aqui Do lado Ai, vamos entrar aqui ó Entrada Beleza Vamos pedir aqui O que que você vai querer? Eu quero uma casquinha de baunilha Só um sorvetinho? É Bom dia Eu queria uma casquinha de baunilha Na verdade pode ser duas casquinhas de baunilha por favor Rapaziada Pedimos então hambúrguer pra almoçar Refrigerante e sorvete né? Exatamente Então ok Vamos esperar agora ficar pronto Olha só rapaziada Sorvetinho chegou Por enquanto só o sorvetinho O hambúrguer tá fazendo né? Sim Nossa tá muito bom Muito gostoso Sabe o que eu vou fazer? Vou gourmetizar o meu Caramba, isso nem é pra ser colocado aí Mas olha só Pronto Bem mais bonito Inclusive Deixa eu pegar um pedacinho Um pedacinho A pontinha Só a pontinha Vou segurar aqui Boa Pronto Agora o meu também tá gourmetizado Ai Beleza meu bem Me entregaram aqui já o sanduíche E aqui uma aguinha também Obrigada Agora vamos embora pra casa? Vamos Mas antes Sorvete com batata Nossa eu não gosto disso não Quando eu chegar em casa eu como a minha parte Depois do almoço tive que me arrumar correndo para ir para o aeroporto Rapaziada Cheguei aqui no aeroporto Tô indo agora pro Rio de Janeiro E mano Vamos ver como que vai ser Que eu tenho que encontrar com o pessoal Com o Enaldo Com o pessoal da Da trupe E vambora mano Vocês vão ver como é que é A gente indo pra um show né? Que a gente vai fazer A gente lembra da passada tava no Nordeste Agora estamos indo Em direção ao Rio Já cheguei aqui no hotel rapaziada E mano deixa eu dar uma olhadinha Olha que cama gostosa Essa cama tá me chamando tá? Tá me chamando muita atenção Aqui é por onde eu entro E aqui é o meu banheiro Daqui a pouco inclusive vou tomar um banho aqui Porque hoje ainda eu tenho que comer alguma coisa né? E olha só mano Pelo visto tem umas batatinhas aqui também E eu posso comer elas enquanto eu sento E assisto uma televisão Bom dia galera Nossa O pessoal já tá rachando ali Que horas são? Hum Dez e meia Tá Deixa eu sair aqui Deixa eu ver como tá esse dia E se eu abrir essa janela hein? Deixa eu ver Olha isso mano Esse é o lugar onde eu tô Pra quem mora aqui no Rio Já deve conhecer né? Pela vista Sei lá Agora deixa eu fechar essa janela Que ela é muito pesada E beleza Aqui foi onde eu dormi Essa aqui foi a bagunça que eu fiz ontem Jantando né? Inclusive tava muito gostoso Mano vocês não tem noção Aqui não tem nada a ver tá? Isso aqui é cardápio do hotel Aqui é o que eu pedi ontem É pra comer aqui em casa Aqui em casa não né? No hotel Inclusive deixa eu ver se tem alguém por aqui Olha isso mano Olha o hotel Caraca Sabe o que eu tô querendo fazer esses dias rapaziada? Usar um detector de fantasmas aqui no hotel Vai ser muito doido Porque tem corredor pra cá Tem corredor pra lá E o meu quarto tá bem aqui Deixa eu fechar de novo Porque agora chegou a hora de me aprontar Pra gente ir pro teatro fazer o show Inclusive não reparem a bagunça tá? Esse aqui não é meu quarto É o quarto de hotel Então vai ter que ficar bagunçado mesmo Essa é a minha viagem pra fazer o show Mas esse vendo como eu vejo Com certeza não é um dos mais legais Se liga nesse outro vendo como eu vejo Que eu fiz Quando a gente fez uma viagem pra praia Mano eu tô muito fundo Cês não tem noção Eu vou tentar mostrar o quão fundo eu tô Olha só Vocês viram alguma coisa? Aqui debaixo? Porque eu particularmente não vi nada mano Nada E o áudio deve estar horrível da câmera Porque agora tá cheio de água Enfim Eu acho que realmente não vou conseguir ver essa tartaruga Opa Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Mano eu vou lá Eu vou lá Pera Tem alguma coisa ali Eu vou lá Calma Eu preciso remar Eu preciso remar Eu vi alguma coisa ali na água mano Ali Cês tão vendo ali? Tem em cima da água Calma eu vou chegar até lá Eu vou chegar até lá Que que é isso mano? Ah Mentira É o que eu tô pensando? Ah mano Isso é um pedaço de folha Eu achei que era alguma coisa Algum animal Olha lá rapaziada Tem uma tartaruga bem ali Não sei se estão conseguindo ver Colocou a cabeça pra cima Tá nadando Olha isso Essa é grande tá? Gente novamente ó Cheio de miquinho aqui ó Tudo esperando pra comidinha Olha só Vai pegar da Natália aqui ó Meu Deus do céu meu bem Olha lá Um lá na frente olhando E falou assim Eu quero isso aí também Olha lá Ele tá comendo direitinho ó De boa Tá tranquilo véi Tá todo mundo querendo dar comidinha ó A Lívia tá aqui só olhando Tenta dar um pãozinho pra ele Lívia O negócio é que tá muito alto né E eu tô aqui carregando um peso Olha lá vindo outro Gente olha Olha isso Ficou sem Vamos pegar mais pra ele Lívia Ó gente Lívia entregando o pãozinho pra ele Olha Pegou E esse foi o vídeo Se você quiser mais vídeos como esse Deixe seu like e se inscreve no canal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma